Música Salve galera, o Saka S está no ar. E hoje a gente vai conferir uma modalidade de origem tailandesa. E por lá é conhecida como desporto nacional, uma verdadeira febre. Tal como é o futebol aqui no nosso país. Já sabe de que esporte estou falando? Confira agora na matéria de Francisco Henrique. Saka S. Música Existem diferentes versões sobre o surgimento dessa modalidade. O que podemos afirmar é que a sua origem é tailandesa. E que certamente essa arte marcial possui mais de dois mil anos. A proposta inicial era encontrar um método de defesa para possíveis invasões de outros povos. Viemos até a academia Team Master aqui em Guarulhos para entender o que é o Muay Thai. Quem nos contou foi o instrutor Márcio Calabresi. Márcio, tis aí. Música O Muay Thai é originário da Tailândia, do continente asiático. Foi criado na época das guerras, para a defesa da população tailandesa. E até hoje está aí. Tem mais ou menos dois mil, três mil anos atrás. Ele foi criado com o nome de Muay Thai, por quê? Pela luta das oito armas, que seriam os punhos, cotovelos, joelhos e canelas. Então ele é originário dessa liga, letra, né? Essa palavra, desculpa. Quer dizer, Muay Thai por ser luta das oito armas. Ele é uma ramificação na realidade do Kung Fu, que é a arte marcial mais antiga do mundo. Ele provém do Kung Fu, onde foi tirado os movimentos para criar ele. E dele nasceu o Full Contact, que é praticamente a mesma modalidade, só que não contém cotovelo nem joelho. O Low Kick, né? O Kick Boxing, que tem enjoelhada, mas não o mesmo trabalho com o clinch e não contém cotovelo. Então se você for colocar uma comparação, seria o Full Contact e o Kick Boxing, que são as mais próximas a essa modalidade. Assim como em todo início de atividade física, o Muay Thai também deve ser praticado gradualmente. Além de ser mestre em Muay Thai, Márcio Calabrese também é formado em Educação Física e explicou quais os principais cuidados para quem deseja iniciar os treinamentos na modalidade. A partir dos 5 anos de idade, 4 anos de idade, já é o necessário para poder estar começando. Bom, de idade acima não tem. Se tiver 70 anos, tiver à disposição, tiver, obviamente, com um organismo legal. O que eu peço muito aqui, principalmente para esse tipo de pessoa, uma avaliação física, cardiovascular. A gente precisa saber como é que está o VO2 dessa pessoa e daí por diante. Então isso é muito necessário. Então a restrição para fazer arte marcial seria algum problema de arritmia cardíaca, algum problema assim do gênero. Então o que eu deixo aí avisado é que façam um bom check-up antes de entrar em qualquer lugar, fazer qualquer atividade. Não só Muay Thai, né? Mas especificamente o Muay Thai que trabalha só aeróbico o tempo todo, né? Para você que se preocupa com a dificuldade em adquirir ritmo de treino, pode ficar tranquilo. Pois no Muay Thai, tanto nas competições quanto nos treinos, as divisões são feitas por tempo de prática. Então, na realidade, entre os treinos dentro das academias, eu pelo menos trabalho com a minha equipe nessas divisões. Graduado treina com graduado, iniciante com iniciante. Em competições, funciona do mesmo sistema, tá? A quantidade de lutas, a quantidade de tempo que o cara treina ou a mulher, independente que seja. Então você vai pegar atletas do seu mesmo nível. Obviamente que tem muita gente que mente a sua história aí. Mas seria isso mesmo, né? A divisão é feita por isso. Quantidade de tempo de treino. A Tailândia é referência mundial e possui os principais torneios de Muay Thai. Para se ter uma ideia, tamanha a paixão dos asiáticos, um garoto começa a praticar o esporte ainda entre os 6 e 7 anos. A maioria dos meninos de lá sonham em ser campeões nacionais e orgulhar a família, amigos e todos os seus conhecidos. Nós crescemos aqui com o futebol no nosso coração. Você vai numa escola, o horário do recreio é futebol. Na Tailândia, o horário do recreio é Muay Thai. A modalidade lá, o que mais coloca eles no mundo é o Muay Thai. É um país pobre, né? É um país muito pobre. Então, como eles conseguiram, através do Muay Thai, a despontar para o mundo? Então, assim, todas as escolas têm matéria Muay Thai, tá? É uma religião Muay Thai. No entanto, o Ramuay, que é uma dança que é feito, ele é feito como religião, entendeu? Então, assim, lá para eles é o nosso futebol. É tudo. É isso aí, galera. Como vocês podem ver, o Muay Thai é levado muito a sério por seus praticantes. E por alguns, considerado uma verdadeira religião. O Sakaessa vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente confere muito mais sobre esse esporte. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha esquinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porro. Me apaixonei perdidamente, achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corra atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Corra atrás, vou à luta. Corra atrás, vou à luta. Confira agora o resultado sobre a matéria do Muay Thai e o depoimento de alguns praticantes. O esporte é mágico por oferecer grandes oportunidades. Para Márcio não foi diferente. Além de campeão mundial, Calabrese ainda visitou diferentes países e nos contou sobre as suas experiências no mundo das artes marciais. Eu comecei com 4 anos de idade, isso já vai fazer 31 anos que eu estou nesse mundo, com Kung Fu. E depois disso fiz Karatê e eu procurei, na realidade assim, eu não tive alguém que me carregou. Eu estava procurando alguma arte marcial que fosse mais completa na parte de trocação. Nós somos strikers, então na parte de trocação em cima eu procurei uma arte marcial que mais desenvolvesse essa parte. Eu sou formado em Kung Fu, sou formado em Karatê também, só que eu estava precisando de algo mais. Aí corri atrás e achei essa fantástica modalidade, que eu já estou nela há quase 25 anos e amo de paixão que isso aqui não tem coisa igual. Eu já lutei em 9 países, graças a Deus, já fui campeão mundial, já fiz bastante coisa assim no Muay Thai. Hoje em dia, como lutador, eu não posso dizer que eu não sou ninguém. Eu sou um grande mestre, dou aulas, tenho atletas campeões mundiais agora, que a gente venceu ano passado. Então, sul-americanos e aí por diante. Mas o Muay Thai me trouxe muita coisa. Se não fosse por ele, eu não teria conhecido esses 9 países. Muita cultura diferente. Olha, eu só tenho a agradecer essa modalidade, não tenho outra coisa a dizer. Uma das principais características da arte de 8 armas é o respeito entre os participantes. Além de adquirir um grande conhecimento físico, o praticante ainda desenvolve de maneira significante o seu lado pessoal. E se você pensou que a modalidade era só para meninos, está enganado. Olha o depoimento da praticante Luana Frey. Na realidade, eu venho do interior de São Paulo, Brotas, onde eu conheci o Márcio, que é meu marido hoje, que é mestre da equipe Team Master. Na realidade, não conhecia a arte Muay Thai, não conhecia nenhuma arte desse gênero. Conheci ele de início, eu fiquei assustada, não tinha convívio com a arte. Mas conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que era bacana, tinha uma didástica legal, fazia bem para o corpo. Comecei a fazer. Hoje eu sou fascinada, não largo por nada. Depois que eu comecei a praticar, eu fico mais calmo. Não é qualquer coisa que me estressa, entendeu? Porque eu chego aqui, quando eu bato no aparador, quando eu chuto, eu estou pôndo para fora ali, aquele dia pesado de trabalho, entendeu? Discussão de família, essas coisas. Aqui você esquece tudo isso, entendeu? Ajudou muito em relação a isso e para as pessoas virem, para conhecer, entendeu? Até para não ficar no sofá, jogando um game, comendo pipoca, porque vai só engordando e é perigoso, né? Aqui dentro, pelo menos dentro da minha aula, até para você respirar, você tem que pedir. Então, resumindo, é assim que funciona mesmo. Você vai ao banheiro, você tem que pedir. Você vai beber água, você tem que pedir. Você bebeu água sem pedir, todos pagam. Todos pagam. Tem que ter esse respeito, tem que ter essa didática. Aqui é didática sempre. Então, o aluno, ele não precisa virar lutador, né? Aqui ele aprende a ter uma defesa pessoal, um condicionamento físico, só que ele leva essa didática para casa, entendeu? Então, ele aprende a respeitar as pessoas. E ele sabe que treinando, ele é um pouco superior a quem é lengo lá fora. Então, assim, hoje em dia você quase não vê lutadores. Eu digo lutador de verdade, cara que treina de verdade. Porque tem um monte de mané aí que coloca Muay Thai ou qualquer outra arte marcial no peito e sai arrumando briga. Eu lhe garanto, esse cara não treina. Esse cara não treina. Esse cara é mané. Esse cara usa dizendo que treina, mas ele aparece na academia uma vez por ano só para dizer que apareceu lá. Entendeu? Esse cara é mané. Então, assim, o atleta, ele leva isso para ele. Então, ele não sai brigando na rua. Ele não sai arrumando encrenca. Essa socialização dentro da academia. Eu tenho muitos aqui dentro que viram amigos, saem de balada, entendeu? E até namoram. Até tem gente casada aí, graças a Deus. Eu estou há 10 anos aqui e já tem gente que casou por causa daqui. Graças a Deus. O Saca Essa dá mais um breve intervalo, mas voltamos em instantes. Não saia daí. Oi, pessoal. Eu sou a Nilza Siqueira, economista e professora da Universidade Guarulhos. Estou aqui para contar uma novidade para vocês. A família dos cursos de graduação vai aumentar na nossa universidade. Em 2013, vem aí o curso de economia, que é um curso de bacharelado com duração de quatro anos. A ideia é formar profissionais capacitados para trabalhar em empresas públicas e privadas na área de gestão. E aí vocês podem perguntar, por que estudar economia? Os últimos fatos da economia mundial trouxeram as questões econômicas para o centro das discussões, despertando o mercado para a busca de profissionais formados na área. E é aí que nós entramos, com o diferencial e qualidade que a ONG oferece há mais de 40 anos. Com ampla infraestrutura, profissionais com experiência e professores capacitados, a ONG oferece o melhor curso de economia para atender a demanda do mercado de trabalho. Então, entre no site e faça sua inscrição no vestibular. Esperamos por vocês. Boa sorte e até mais. O esporte nos condiciona a um verdadeiro progresso individual. E é também uma filosofia de vida, tal como a religião. Confira mais sobre o Muay Thai. O que eu diria, assim, para quem está procurando fazer uma arte marcial, não quer vir para cá, não tem problema. Procura alguém formado, procura alguém que saiba o que está fazendo, alguém que saiba o que te passar. Porque, hoje em dia, como a arte marcial, o MMA em si, cresceu no mundo todo, explodiu no Brasil, apareceu o professor do nada. Então, o cara que dava aula de balé clássico virou professor de Muay Thai. Entendeu? O cara dava aula de... Pô, cozinheiro virou professor de Muay Thai. Então, gente, por favor, pesquisem sobre o cara. Vocês querem puxar a capivara dele? Põe na internet. Põe o nome do cara lá, vê o que ele fez, vê de onde ele veio, vê a história desse cara. Entendeu? E outra coisa, o CREF não fiscaliza arte marcial. Mas eu sou muito de acordo a fiscalizar. Tem que fazer faculdade, você tem que saber o que passar para os seus atletas. Entendeu? Obviamente que um professor de Muay Thai não vai aprender isso na faculdade. Mas, pelo menos, ele vai ter muita cultura, muita coisa, muito leque de opções a passar para o seu atleta. Ele sabe o que pode causar uma lesão, ele sabe como cuidar, entre aspas, dessa lesão. Então, ele sabe evitar isso. Então, o professor de Educação Física sabe muito bem o que fazer com o trabalho de esporte. Se não, não teria Educação Física. Então, para que a gente faz Educação Física? Concordam? Tá, então é isso. Procurem alguém gabaritado para fazer aula de Muay Thai. E aí, pessoal? Gostaram do programa sobre o Muay Thai? Confira na semana que vem muito mais curiosidades sobre o mundo dos esportes. Saca essa, volta na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.